Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, que história é essa de Hulk no Flamengo? É, cara, fim de semana surgiu esse papo aí, eu tava aqui no grupo conversando com os meninos, né? A gente tem aí um grupo com flamenguista, né? Com todo mundo reunido aí, dos amigos. Sempre ali vira discussão, brincadeira e tudo mais, né? Mas todo mundo na esportiva. E aí, cara, um amigo nosso flamenguista colocou lá, é, agora o Hulk vai vir pra cá e não sei o quê, se prepara pra 2023 e tal. E aí ele tinha visto uma matéria na internet e tudo mais, aí eu fui ver, né? Fui dar uma pesquisada. E um jornal, né? O jornal A Bola, lá de Portugal, ele havia divulgado que existiria uma possível contratação do Hulk para o Flamengo em 2023. Porém, o Jorge Nicola, ele acabou confirmando, né? Que essa informação não seria verdadeira. Ele disse que conversou diretamente com o presidente do Atlético Mineiro e o presidente do Atlético Mineiro disse que pra jogadores assim como o Hulk não existe nenhum tipo de probabilidade de haver qualquer negociação, seja com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, e que isso daí era apenas rumores. O Hulk continua, sim, no Atlético Mineiro em 2023, até porque tem inauguração da Arena MRV e que não existia possibilidade nenhuma disso acontecer. Cara, por parte do Flamengo, eu não duvido dessa contratação. O Flamengo é muito intenso quando vai ao mercado, né? E você imagina, cara, o Hulk no time do Flamengo? Caramba, hein? Nossa! O que eu vou falar pra vocês? Ele pode estar ali num desempenho um pouco baixo no Atlético Mineiro e tudo mais, mas é o tipo de jogador que é só pegar um time bem montado, um time tecnicamente bem treinado, pra voltar a render muito bem. Eu gostaria de ver ele no Palmeiras, por exemplo, um puta de um jogador. Então, assim, em termos de projeção em questão de mercado e Flamengo, eu não vejo, assim, impossível do Flamengo contratar um jogador desse, não. Mas, né, como o presidente do Atlético Mineiro veio, desmentiu toda essa informação, tem a inauguração da Arena MRV, então, querendo ou não, o Hulk é um jogador que traz muita publicidade, traz muita propaganda, traz muita força em questão ali de elenco pro time do Atlético Mineiro. Então, é bem provável que realmente não aconteça, visto que o contrato do Hulk vai até o fim de 2024 com o Atlético também. Então, é isso daí, pessoal. Coloca nos comentários aí o que vocês acham disso, e aí, flamenguistas, gostariam ou não gostariam de ver o Hulk com vocês. E valeu, até mais, abraço.